As Bacantes, de Eurípides, aúdilivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Época da Ação, Idade Heróica da Grécia. Local, Tebas. Primeira representação, provavelmente em 405 AC, na Macedônia. Personagens, o deus Iônizo. Coro das Sacantes. Tiresias, adivinho. Cadmo, fundador e antigo rei de Tebas. Penteu, rei de Tebas na época da Ação. Guarda de Penteu. Mensageiro. Mensageiro. Agave, mãe de Penteu. Sinário, ao fundo o Palácio Real de Tebas. Vêm-se alguns escombros diante do palácio, no meio dos quais destaca-se o túmulo de Semei, mãe de Dioniso e irmã de Agave. Entra em cena Dioniso, cuja condição divina ainda é ignorada até por seus fiéis. O deus está disfarçado em Bacante e vai até o túmulo de Semei, diante do qual permanece reverentemente. Dioniso. Estou aqui, chegando à terra dos Tebanos, eu, o próprio Dioniso, filho de Zeus, que há muitos anos a filha do antigo Cadmo, Semei, trouxe ao mundo graças ao fulgor de um divino relâmpago vindo das nuvens. Tomei a forma humana para frequentar as nascentes de Dirce e as águas do Ismeno. Já posso ver junto ao palácio a sepultura de minha mãe, pobre Semei. Fulminada por um raio e as ruínas de sua morada ainda fumegantes do fogo de Zeus, testemunho perene da vingança de Hera e um violento insulto à minha amada mãe. É meu dever também agradecer a Cadmo por haver feito deste solo, inviolável aos passos dos mortais, o altar de sua filha, que vem cercar de videiras cheias de uvas. Cruzei a Lídia e sua terra orífera e as planícies da Frígia e viajei para os ensolarados planaltos da Pérsia e a Bactriana com suas muitas cidades bem defendidas por muralhas altaneiras. E a média, gelada durante o inverno, e até o extremo da Arábia Feliz, e toda a Ásia, enfim, cujo limite são as ondas salgadas, com suas cidades cercadas por belas muralhas, onde os gregos se misturaram com diversas raças bárbaras. A primeira cidade grega que visito é esta aqui. Em muitas regiões distantes, organizei meus coros, implantei meus ritos, para manifestar-me aos homens como um Deus. A minha preferida entre as cidades gregas é Tebas, onde já se ouviram meus clamores. As mulheres tebanas, mais fiéis a mim, já se dispõem a vestir peles de corsas, e pus em suas mãos o tirso, este dardornado com ramos de eras sempre verdes. De fato, as irmãs de minha querida mãe, que em primeiro lugar deveriam poupar-me de tal insulto, declararam que eu, Dioniso, não sou filho do grande Zeus e que semei, ludibriada por um amante mortal, e mal aconselhada pelo próprio Cadmo, havia atribuído seu pecado ao Deus. Em altos brados elas proclamavam que, se Zeus a fulminou, foi para castigá-la por ter tido a ideia de vangloriar-se de amores com Deus. Por isso compili, todas as mulheres de Tebas a deixarem seus lares sob o aguilhão de meu delírio. E agora, vítimas da mente transtornada, elas passaram a morar nos altos montes, usando apenas a roupagem orgiástica. Longe de suas casas e como dementes, elas misturam-se com as filhas de Cadmo em cima dos rochedos e sob os pinheiros perenemente verdes. Mesmo constrangida, esta cidade terá de reconhecer, a grande falta que lhe fazem minhas danças e meus mistérios, para que eu possa vingar a honra de semei, minha amada mãe, aparecendo aqui a todos os mortais, como o Deus que ela um dia concebeu e teve, depois de unir-se a Zeus. E Cadmo transmitiu, suas reais prerrogativas a Penteu, filho de sua filha, que faz contra mim guerra constante a minha condição divina. Ele sempre me exclui de suas libações e nunca diz meu santo nome em suas preces. Mas poderei provar-lhe e provar aos tebanos que fui realmente gerado por um Deus. Depois de acertar tudo como quero aqui, dirigirei meus passos a outros lugares e me darei a conhecer em toda parte. Mas se a cidade dos tebanos, tresloucada, tentar trazer do cume dos montes mais altos minhas bacantes, recorrendo a força bruta e as armas, então marcharei com minhas tropas de Mênades enfurecidas contra Tebas. Com esta intenção aparecia que, como se fosse um dos mortais, e transformei em corpo humano minha condição divina. Vamos, vós, que preferistes deixar o Timolo, a muralha da Lídia, vós, componentes de meu cortejo, minhas queridas mulheres, que me acompanham sempre desde as terras bárbaras, vós todas que morais e caminhais comigo, vós que agitais os tamborins feitos na frija, uma invenção de Réa, a Grande Mãe, e minha. Vim de e ficais junto ao Palácio de Penteu, tocando-os para atrair sobre vós mesmas a curiosidade de Tebas Cadmeia, enquanto, sempre ao lado de nossas bacantes, conduzirei seus coros até o sopé do Altíssimo Citéreon, onde ficaremos. Sai de Oniso. Entra o coro, constituído de bacantes, com serpentes em volta do corpo, coroadas de ramos de era, agitando os tirsos e tocando os tamborins e flautas, e dançando. Coro. Viemos apressadas lá da Ásia, e do sagrado Timolo, doce esforço gostoso de sofrer, pois é por Brônio. Cantamos Báquio com nossos gritos. Divo é. Quem vai andando aí? Quem está em nosso caminho? Afaste-se. Seja quem for, mantenha-se em silêncio. Religioso. Obedecendo aos ritos, glorifiquemos nós o Deus, Dioniso. Feliz é o mortal que, consciente da divindade de nossos mistérios, santificando sempre sua vida, sente que tem a alma de um devoto, e na montanha, entregue as bacanais, celebra, depois de purificado, como se fosse um santo, a sacra orgia da grande mãe Sibeli, e enquanto o tirso se enfeita com o diadema de era para servir apenas a Dioniso. Vamos, bacantes. Vamos. Celebra aí. Tu, Brônio, Deus e Filho de Deus, desce, Dioniso, dos altos montes, da Frigia distante para cá, para as cidades gregas onde os coros te acolhem com total intimidade. Vem logo, Brônio, tu, que nos transesu das dores naturais durante o parto, quando caiu o raio fulminante, vindo de Zeus, saíste antes do tempo do ventre de Semele, tua mãe, pois é ela, em sua infelicidade, perdeu a vida transformada em cenzas. Naquele instante Zeus, filho de Cronos, proporcionou-te um abrigo seguro. De onde nascerias? Ele mesmo, te pôs num talho feito em tua coxa, valendo-se de grampos feitos de ouro, e te escondeu da ciumenta aeira. Quando chegou a hora prefixada, pelo destino, Zeus te deu à luz, a ti, um Deus cornudo como os touros. Ele te trouxe uma coroa estranha, composta de serpentes, e depois, as mênades, muito amigas das feras, puseram entre seus longos cabelos, cheios de cachos serpentes iguais. A. Tebas. Tu, que no triste Semele, coroa-te de era, manda, ordena, que se colham os frutos das videiras, verdes de belos bagos, e conduz a festa baquica portando ramos, tirados de carvalhos, ou com galhos recém cortados de qualquer pinheiro. As bacantes, bordai com crespos pelos brancos, mênades, vossas peles de corças pintalgadas. Levai com trita e firmemente os tirços. Tebas inteira vai participar, das danças consagradas quando brônio, sair guiando os coros das devotas em direção aos montes altaneiros, onde o esperam muitas celebrantes, que abandonaram os seus afazeres, principalmente suas lançadeiras, tangidas pelos aguilhões de báquio. A. Grutas dos curetes, antros sacros de Creta, berço de Zeus e da Infante. Nas profundezas de vossos refúgios, os coribantes com seus gorros triplos, criaram para nós estes tambores, feitos de fino couro distendido. Depois, acrescentando a seu delírio, o sopro mais doce das flautas frígeas, eles os colocaram entre as mãos de ré-mãe para fazerem eco, aos gritos estridentes das bacantes. E os sátiras de mente pervertida, tirando-os de nossa mãe divina, fizeram deles o instrumento único, das danças chamadas de trianais, delícia preferida por Dioniso. É doce para nós nos altos montes, quando saímos da corrida báplica, ficar deitadas na relva abundante, sob a pele de corça, e capturar um bode para ser sacrificado, e devorar a sua carne crua, extasiadas, enquanto corremos, pelos montes da frígia, ou então nos montes lídios levadas por Brônio. Gritemos todas e voé! O chão, regurgita de leite regurgita, de vinho engragador e, mais ainda, satura-se do néctar das abelhas. Desce chão impregnado também sobe, como um vapor, o raro incenso sírio. E Baco, erguendo a tocha flamejante feita de pinho e amarrada ao tirso, corre e se agita e traz de volta aos coros inúmeras devotas desgarradas. Seus gritos aceleram a corrida, enquanto sua bela cabeleira, flutua ao vento quando é agitada. Ao som de muitos gritos de voé, estronda sua voz, vamos, bacantes, vamos, bacantes, vamos, cintilando, como as águas do timolo, cheias de ouro, cantaí unísonas vosso Dioniso, ao som dos ruidosos tamborins. E voé, evoé, vosso deus báquico, reiterando seus apelos frígios, seus gritos, enquanto a flauta sonora, a flauta sacrosanta, entoem só a área consagrada, impondo o ritmo a tresloucada carreira das menades. em direção aos montes. Parecendo, uma potrinha alegre junto à mãe nos verdes prados, a bacante pula e corre sem deter os pés ligeiros. Entra com seu guia o adivinho Tiresias, velho e cego, e bate à porta do Palácio Real. Cadmo aparece à porta. Tiresias, quem é o guarda do palácio? Chama Cadmo, o filho de Agenor, que vindo lá de Sidon há muitos anos, protegeu nossa cidade com as muralhas existentes até hoje. Manda dizer-lhe que Tiresias quer vê-lo para falar com ele. Cadmo saberá, porque estou aqui, e o que minha velhice comprometeu-se a revelar agora a dele. O assunto é adornar com Eira nossos tirsos, usar coroas verdes e peles de corsas. Cadmo, as bacantes, saindo do Palácio com uma coroa de Eira e com uma pele de corsas sobre os ombros, reconheci, amigo meu, a tua voz, a voz repleta do saber de um grande sábio. Já saio do Palácio com as santas vestes. De nossa parte é tempo de exaltar Dioniso, o Deus nascido de minha filha Semei, que já provou aos homens sua divindade. Onde é conveniente dar início às danças? Em que lugar? Onde teremos de agitar? Nossa cabeça encanecida? Instruí, Tiresias, minha idade avançada com a sapiência urida ao longo do curso de tua vida, pois quero de agora em diante, noite e dia, ferir o chão a todo instante com o meu tirso. Sinto-me tão feliz esquecendo a velhice. Tiresias, teu pensamento é igual ao meu, e como tu volto a ser jovem e quero juntar-me aos coros. Cadmo, não é possível ir de carro até os montes. Tiresias, se fôssemos, teriam um valor menor as nossas homenagens a Baco divino. Cadmo, serei então um velho guiando outro velho. Tiresias, o Deus nos levará ao topo sem cansaço. Cadmo, somente nós entre os tebanos numerosos estaremos dançando para Baco ver. Tiresias, temos de nosso lado a límpida verdade, quem não fizer o mesmo será um demente. Cadmo, não demoremos. Vamos. Dá-me tua mão. Tiresias, eila, trata de segurá-la com a tua. Cadmo, respeita os deuses, pois sou um simples mortal. Tiresias, não temos pretensões quanto ao conhecimento de tudo que é divino. Nenhum pensamento, afetará as tradições que recebemos, de nossos ancestrais, antigas como o tempo e resistentes aos sutis raciocínios, dos cérebros sofísticos. Muitos dirão, sei muito bem, que estou faltando com respeito aos meus cabelos brancos, eu, velho decrépito, dançando coroado de ramos de era. O Deus, porém, não faz a menor distinção entre as idades. São iguais jovens e velhos em seus sagrados coros. Ele quer apenas receber homenagens de todos os crentes, pois em seu culto não há discriminações. Cadmo, já que não vês a luz do sol, velho Tiresias, minhas palavras supriram tua carência. Distingo agora mesmo, vindo para cá, as vacantes. Penteu, filho de Equion, sucessor legítimo em meu trono e meu cetro, ele vem apressado em nossa direção e parece agitado. Que virá ele anunciar a esta hora? Entra Penteu em trajes régios e muito agitado Penteu. Estive ausente da cidade e me falaram sobre o novo flagelo que perturba Tebas. A deserção dos lares por nossas mulheres, sua partida súbita para aderirem. A pretensos mistérios, sua permanência, na floresta sombria só para exaltarem com suas danças uma nova divindade, um tal Dioniso, seja ele quem for. Taças cheias de vinho, segundo os relatos, circulam incessantemente entre esses grupos. Vindas de todos os lugares, as mulheres procuram os recantos menos acessíveis, para proporcionarem prazeres aos homens. São esses os chamados rituais das Mênades, mas antes de Dioniso, todas cultuam a Afrodite Divina. A eu mesmo, muitas vezes surpreendias e ordenei que fossem presas, com suas mãos atadas, em cadeias públicas sempre guardadas por subordinados meus. Quanto às restantes, vou persegui-las nos montes. Em minhas redes de finas malhas de ferro manterei presas e no, Agave, minha mãe, mulher de Kion, e Autono e, mãe de Actaion. Elas terão de renegar o culto sórdido. Disserão-me que um forasteiro, um impostor e sedutor, vindo da Lídia distante, com seus cabelos louros cheios de perfume, arranjados em cachos cuidadosamente, até escorada e os olhos cheios do encanto que emana de Afrodite, introduziu-se aqui e se mistura dia e noite à multidão, de suas seguidoras. Ele está tentando, as nossas virgens com um ótimo atrativo, o furor de seus ritos. Se eu tiver a sorte de o encontrar um dia em mil real, palácio, garanto que ele nunca mais irá bater com seu tirso no chão um terbano e ostentar os seus longos cabelos flutuando ao vento. Seu corpo lânguido ficará sem cabeça. Ele diz sem parar, Dionísio é um deus. Ele foi enxertado na coxa de Zeus. Mas, na realidade, o fogo fulgurante o consumiu no ventre da pobre Semeli, de sua mãe, que mentia quando falava pretenciosamente em sua condição. diz pois a diz Zeus poderoso. Quanta audácia! Não merece ser enforcado ignobilmente, para espiar como convém a sua audácia a esse impostor que nos afronta e desafia. Mas eis outro portento. Estou vendo Tirésias, com a pele de corsa. Como é ridículo! Ao lado dele vem o pai de minha mãe, de agave delirante, portando nas mãos o tirso das bacantes. Meu avô! Renégo-te, velho e sensato! Não vês que deves jogar para longe de ti este ramo de hera e o tirso que seguras, pai de minha mãe? E tu, Tirésias, converteste meu pai, pois queres ser bem pago pela observação dos vaticínios trazidos pelos pássaros, e das entranhas dos animais emolados, e impor a todos nós o deus desconhecido. Se teus cabelos brancos não te protegessem irias já sentar entre as muitas bacantes, coberto de correntes, como punição, por tua tentativa de impingir atévas um culto infame. Digo que não há pureza em festas onde o vinho é servido às mulheres. Querifeu! Quanta profanação! Não temes, estrangeiro, os deuses da cidade, nem o próprio cádimo que dispersou no solo as célebres sementes. Tirésias, quando algum homem sábio em suas falas trata de assuntos elevados, sem esforço sua linguagem é naturalmente bela. Tu, ao contrário, embora fales bem e dizes a impressão de ser de boa índole, não tens razão alguma em tudo o que disseste. Um ador capaz e muito audacioso, se lhe falta bom senso, é um grande flagelo para a sua cidade. Com que argumentos poderei expressar a singular grandeza que atingirá em nossa terra o novo Deus, alvo de teu escárnio? Pois saibas, filho, que para todos nós, simples seres humanos, há dois conceitos realmente essenciais. Primeiro ou de Deméter, a deusa maior ou, se preferes, simplesmente a terra mãe, podemos invocá-la por um destes nomes. Ela nos nutre com seus alimentos sólidos. Depois da deusa veio o filho de Semeli, seu êmulo, que descobriu e revelou o leve suco produzido pelas uvas para curar de suas muitas amarguras a triste raça humana. A simples ingestão do néctar tirado das uvas, nos concede o esquecimento dos males cotidianos. Graças à paz do sono, único remédio para nossos padecimentos. Sendo Deus, Dionísio é dado a outras divindades e lhe devemos todo o bem que elas nos fazem. Escarneces de um Deus por ter sido enxertado na coxa de seu pai, diz Deus. Então, Penteu, vou instruir-te demonstrando como tudo, se explique e é maravilhosamente claro. Quando Zeus extinguiu o fogo de seu raio e transportou para o Olimpo o deus menino, Hera tentou precipitá-lo das alturas celestiais. Zeus, como grande deus que é, opôs a intenção da deusa a um artifício condizente com sua condição divina. Tirou do éter sobreposto a terra mãe as bacantes, uma porção suficiente e fez com ela um simulacro igual à imagem de Dioniso e o entregou a Hera como seu refém, suavizando assim o ciúme da esposa. Mais tarde pensou-se que o deus recém-nascido tinha sido enxertado na coxa de Zeus por causa de um mal entendido com palavras. A circunstância de o deus ter sido um refém nas mãos de Hera, embora só em aparência, foi a origem da versão mais divulgada. Além disso, Dioniso é um profeta, e assim os seus delírios são divinatórios. Por isso, quando ele penetra fortemente em nosso corpo, embragando-nos, revela o que ainda está por vir. Em alguns casos, ele de certo modo age como Ares em outra ocasião viram-no dispersar. Sem que tivesse havido um embate de lanças, um grande exército pronto para atacar, vencido só pelo terror, porque Dioniso tirou de todos os inúmeros soldados o uso da razão. Poderás vê-lo ainda, ao longo dos rochedos em volta de Delfos, portando uma tocha a seis em cada mão, correr pelas partes mais altas dos dois cumes e transformar-se finalmente num dos deuses mais poderosos cultuados pelos gregos. Escuta-me, Penteu. Não sejas arrogante. Não imagines que teu cetro tudo pode diante de todos os seres. Não confundas uma ilusão de teu espírito doente com a sabedoria humana. Acolha aqui o Deus recém-chegado e nunca mais o esqueças em tuas libações. Adeira meu delírio. Coroa-te de era. Não compete abaco forçar suas devotas a ser moderadas no culto de Afrodite. É o temperamento de cada uma que incita a castidade em todos os momentos de sua existência. Ouve-me, os arrebatamentos orgiásticos jamais corrompem a mulher de fato pura. Por certo sabes o quanto ficas feliz quando teus súditos à porta do palácio se agrupam para te aclamar e todos juntos exaltam o teu nome, o nome de Penteu. Pois este Deus se emociona como tu quando lhe prestam homenagens espontâneas. Em conclusão, Cadmo e eu, indiferentes às tuas zombarias, apesar da idade iremos, coroados com ramos de era, juntar-nos aos demais fiéis para dançar, para dançar, repito. A despeito de tudo. Jamais me persuadirão os teus discursos a combater os deuses, eu simples mortal. É louco, é irremediavelmente louco, quem corrompeu a tua alma desta forma. Corifeu, dirigindo-se a Tiresias, é sábio, ancião, sem o trajar Apolo, tuas palavras honram um Deus grande, Brônio. Cadmo, Tiresias és o ratote com razão, Penteu. Junta-te a mim e a ele. Não deves pensar, em renegar agora nossas tradições. Afasta-se do bom caminho, teu espírito e tua mente está pensando no vazio. Ainda que Dioniso não fosse um Deus, como imaginas, deverias, mesmo assim, dar-lhe este nome e admitir devotamente a invenção de que ele é filho de Semei, para que ela desfrute a fama de ser mãe, ela, mortal, de um Deus, e esta distinção se estenda sobre todos os nossos parentes. Sem dúvida conheces o destino horrível de Actaion, devorado pelos cães ferroses que ele criara, quando foi caçar nos campos, apenas por estar sempre vangloriando-se, de ser um caçador muito melhor que Artemis. Não tens receios de um castigo semelhante? As sacantes, Vem cá. Deixa-me coroar a tua fronte com estes ramos frescos de era verdejante. Venho homenagear conosco o novo Deus. Penteu, não toques em meu corpo. Afasta estas mãos. Vai embora daqui para outro lugar e se quiseres fica lá com as bacantes. Não me transmitas a loucura de que sofres. Mas este mau profeta e mestre de tolices terá de ser punido imediatamente. Dirigindo-se a seus guardas, ride depressa até onde estiver a trípode da qual este velho interpreta os ágeis pássaros. Valei-vos de uma picareta ou de um tribente. Ide. Arrancai. Viraí de pernas para o ar seu trono e lançaí tudo em todos os sentidos. Deixai que os ventos furiosos esfarrapem as suas faixas coloridas. Tal castigo, será sem dúvida o pior para Tiresias. Ride em seguida percorrer nossa cidade à procura de pistas desse efeminado, nuncio de novo mal para nossas mulheres, capaz de corrompê-las nos lares tebanos. E depois de prendi-lo e de o acorrentar trazei-o logo a mim para que o condene a ser apedrejado até perder a vida. Será demais amargo o fim da grande festa que ele queria oferecer a todos nós. Saem os guardas de Penteu, Tiresias, dirigindo-se a Penteu, a... infeliz. Não sabes o que nos disseste. De início estava simplesmente perturbado, mas a tua loucura agora é evidente. Dirigindo-se a Cadmo, é hora de fazermos preces, tu e eu, por um demente, embora seja tão feroz, preces pela cidade, e conjurar o Deus a não lhe trazer males nunca imaginados. Agora segue-me. Segura teu bastão, coberto de ramos de era. Trata, amigo, de orientar meus passos enquanto me amparo, pois seria ridículo para dois velhos caírem juntos. Siga-nos quem tiver ânimo, pois temos de servir a Báquio, o Deus filho de Zeus. Mas deves ter cuidado, Cadmo, para que o rei Penteu não faça entrar luto em tua casa, não me inspira o dom profético. Os fatos falam e são bastante eloquentes. Estando louco, ele procede loucamente. Saem Tiresias e Cadmo, Coro, Divina Devoção, Deusa querida, pelos augustos deuses. Devoção. Sim, tu que pairas sobre nossa terra graças ao ímpeto de tuas asas, ouviste bem as falas de Penteu. Escutaste no céu o insulto herético lançado há pouco tempo contra Abrômio, o filho de Semeli, o santo príncipe das criaturas bem-aventuradas. Senhor das festas cheias de alegria, ornadas de coroas. Seu encargo, é conduzir os coros sempre dóceis ao som das flautas, para adormecer nossos cuidados e acordar o riso, quando começa a cintilar o vinho durante as comemorações sagradas. E enquanto nos cortejos adornámonos, com ramos de erataça serve o sonho aos convidados. As falas sem freios, os exageros impios nos conduzem às bacantes, inevitavelmente ao infortúnio. Somente uma existência sossegada, e a sã razão preservam nossas casas dos golpes do destino inesorável. Embora morem nos confins do éter, muito longe do mundo em que vivemos, os deuses veem as ações dos homens. Aparentar grande força de espírito, não é sabedoria, nem tampouco, pensar além da condição humana. A vida é breve e aqueles que investigam alturas fora do alcance dos olhos deixarão escapar os bens terrenos. Viver dessa maneira imprópria aos homens revela as almas as quais faltam o senso e os corações sempre desnorteados. Ah! Como gostaríamos de ir, lá para Chipre, a ilha de Afrodite, onde os amores reinam absolutos, para nosso maior contentamento, ou para Faros, sempre fecundada, pelas águas do grande rio Bárbaro que chega ao mar através de cem bocas, e não pelas chuvas vindas do céu, ou para o lugar mais belo do mundo, a Piaria, onde as musas moram nas vertentes do Olimpo muito alto. Leva-nos para lá, Deus poderoso, Dioniso, Dioniso, Évoé, guia seguro para as bacanais. Lá residem as graças e o desejo, e lá as fidelíssimas bacantes, poderão celebrar condignamente, seus indizíveis, divinos mistérios. O Deus filho de Zeus desfruta as festas deliciosas, ele adora a paz, Deus a nutriz e salvação dos jovens, que nos proporciona opulência. Ao pobre igualmente ao abastado, ele oferece em dose igual o vinho que encanta e alivia. Ele detesta, aqueles cujo desejo constante, não seja, na claridade do dia as bacantes, e na doçura da noite sombria, saborear a aventura e a vida, tendo, como convém a quem é sábio, o coração e a mente bem distantes de todos os mortais muito sutis. Nosso desejo é adotar também, a fé que a maioria das pessoas mais simples recebeu e põe em prática. Entram os guardas de Penteu, trazendo Diones o acorrentado guarda, Eis-nos aqui, Penteu, trazemos esta presa que nos mandaste capturar há pouco tempo. Cumprimos tuas ordens rigorosamente, a fera comportou-se com docilidade, ele não fez esforço algum para livrar-se de nossas fortes mãos e voluntariamente nos estendeu os punhos. Mostrando-se manso, sem empalidecer e sem que se alterasse o brilho de seus olhos, e até sorridente, nos convidou a carregá-lo de correntes para trazê-lo assim até o teu palácio. Enquanto ainda estávamos onde o prendemos, ele cooperou conosco e ele disse atônito, Ouve, estrangeiro, não te levo por minha própria decisão. Recebi ordens do rei Penteu. Foi ele quem me encarregou desta missão. Quanto às bacantes que prendeste e acorrentaste no cárcere da cidade, elas estão saltando em plena liberdade nos campos próximos e invocando Brônio. Todos os laços dos pés delas desfizeram-se sem que ninguém as ajudasse, e os ferróleos soltaram-se e deixaram que as portas se abrissem independentemente das mãos de mortais. Ah! Este homem veio encher de justo espanto toda a cidade. Agora dize, que faremos? Penteu, podei soltá-lo, pois colhido em minhas malhas por mais hábil que seja não se livrará. Dirigindo-se a drônizo. Mas, para o gosto das mulheres, estrangeiro, não és mal feito, e confiando apenas nisto vieste para Tebas. Teus longos cabelos, bem arranjados nesses cachos sobre a face em nada, se assemelham aos de um lutador. Eles lembram amor. A tua pele é clara. Vê-se que ficas cuidadosamente à sombra, sem a expor ao sol, preocupado apenas com a conquista dos favores de Afrodite. Agora dize-me qual é a tua origem. De Oiécio, é fácil, responder-te sem subterfúgios. Já viste em Timólo, a montanha cheia de flores? Penteu, conheço-o, como um enorme anfiteatro, ele parece estar dando um abraço em Sardes de Oiécio. Venho de lá, nasci na celebrada Lídia. Penteu, de onde trouxe este para cá estes mistérios? De Oiécio, meu mestre foi Dioniso, filho de Zeus. Penteu, existe lá um Zeus que é pai de novos deuses? De Ioniso, não. O único Zeus amou semele aqui. Penteu, o deus falou-te em sonho, ou foi a luz do dia? Dioniso, viu de frente e recebi dele os mistérios. Penteu, dize, qual é a natureza dos mistérios? Dioniso, somente iniciados podem conhecê-los. Penteu, qual o proveito para aqueles que os celebram? Dioniso, é muito grande, mas não podes percebê-lo. Penteu, a saída é sutil e tende a me enganar. De Ioniso, nossos mistérios têm horror ao sacrilégio. Penteu, se viste mesmo o deus, qual é sua aparência? De Ioniso, a que lhe apraz, além disso, nada direi. As bacantes, Penteu, mais uma saída sutil para calar. Ioniso, o rúdia xará tolho uma linguagem sábia. Penteu, trazes contigo o deus pela primeira vez? Ioniso, todos os bárbaros celebram seus mistérios. Penteu, mas nisto eles são menos cultos que nós, gregos. Ioniso, a diferença talvez seja nos costumes, em termos de esclarecimento eles vos vencem. Penteu, celebram-se esses ritos à noite ou de dia. Ioniso, principalmente à noite, as trevas são sagradas. Penteu, nessa armadilha cairão nossas mulheres. Ioniso, o dia também vê ações indecorosas. Penteu, pagarás por estes sofismas de mau gosto. Ioniso, e tu, Penteu, por tua impiedade estúpida e pelo sacrilégio contra o novo deus. Penteu, ah, quanta audácia deste adorador de barco. Ele não é tão ignorante quando fala. Ioniso, que suplício me espera? Que mal me farás? Penteu, primeiro cortarei teus cachos bem tratados. Ioniso, dediquei a meu deus estes santos cabelos. Penteu, e solta logo o tirso que trazes na mão. Ioniso, vem tirá-lo de barco, a quem ele pertence. Penteu, depois te prenderemos em nossas masmorras. Ioniso, o deus virá soltar-me quando eu desejar. Penteu, deixando só suas bacantes fervorosas. As bacantes, Ioniso, neste preciso instante ele se encontra aqui e vê com os próprios olhos como tu me tratas. Penteu, onde está ele, então? Meus olhos não o veem. Ioniso, onde eu estou, mas a falta de fé te cega. Penteu, dirigindo-se a seus guardas, prendeio. Ele nos ultraja, a mim e a tegas. Ioniso, dirigindo-se também aos guardas, proíbo-vos de pôr vossos grilhões em mim. Dirijo a loucos a minha mensagem sábia. Penteu, tenho o direito de prender-te, sou mais forte. Dioniso, não sabes o que dizes, quem és e o que fazes. Penteu, eu sou Penteu, filho de Equião e de Agave. Dioniso, teu nome te predestinou a desventura. Penteu, avante. A correnta e o guardas, aqui perto, no fundo das cocheiras, para que seus olhos vejam apenas as trevas impenetráveis. Lá poderás dançar quando for teu desejo. Quanto a essas mulheres que antes arrastavas atrás de ti, irei vendi-las a bom preço ou, arrancando das mãos ruidosas delas o instrumento estreptoso recoberto, de couro fino retesado, impor-lhes-ei, o ofício de tecer como minhas escravas. Dioniso, irei sem medo, pois não quero suportar a humilhação destes insultos que me dizes. Mas de uma coisa podes ter plena certeza. Dioniso, meu vingador, embora o negues, te punirá. É teu desejo castigar-me, mas quem está sendo amarrado agora é ele. As bacantes, os guardas levam Dioniso acorrentado para as dependências do palácio. Oro, a filha do Aquilou, Santa Dirce, formosa ninfa. Em tua nascente, há muito tempo deste as boas-vindas ao filho de Zeus Todo-Poderoso, quando seu pai o salvou de morrer por causa do fogo imortal de um raio para acolhê-lo em sua própria coxa, gritando ao filho ainda em gestação, vem, de tirando. Vem para viver, no corpo de teu pai muito viril. Desde este instante chamo-te de Báquio e determino que a partir de agora os habitantes da famosa Tebas, te chamem pelo nome que te dou. Então és tu, Dirce muito feliz, que nos repeles quando conseguimos, aproximar-nos com nosso cortejo, enfeitadas de folhas e de flores? Dize, por que nos repudias? Dize, por que foges de nós? Juramos todas, pelos cachos carregados de uvas, dádiva de Diones o divino, que ainda pensarás, e muito, em Brônio. Ah! Que furor! Ah! Que rancor exala, este neto da Terra, sim, Penteu. O filho do dragão assustador, gerado por Equion, monstro horrível, de olhar feroz em nada parecido com a raça das criaturas humanas, que tal como um gigante sanguinário em luta contra os deuses vai prender-nos em suas malhas, nós, servas de barco. Em algum canto oculto do palácio ele confina em cárcere nojento, onde sem dúvida nem a luz entra o condutor do cortejo divino. Se testemunha, tu, filho de Zeus, Dioniso, vês tuas profetisas, lutando aqui contra a fatalidade. Vem logo, príncipe dos cachos áureos, brandindo o tirso. Desce do alto Olimpo, reprime a arrogância do tirano, pronto a fazer jorrar o nosso sangue. Para que plagas levas teu cortejo, Deus vinerado, portador do tirso? Lá para a Nisa, repleta de feras, ou para os picos dos Montes Corícios. Ou talvez para os vales abismais do Olimpo cheio de bosques espessos, onde o famoso Orfeu com os acordes de sua citará há muito tempo enfeitiçava as árvores e as feras. Évio venerate, feliz piéria. Ele dirigirá aqui seus coros, e as bacanais, seguido pelas menades participantes do cortejo báquico. Ele atravessará o veloz áxio, e logo após o Lídia as fecundante, pai da abundância e distribuidor, dos bens e de toda prosperidade, as sacantes, que, segundo se diz, com suas águas irriga a terra das águas mais belas. Ouvem-se os brados de Dioniso nas dependências do palácio Ioniso, do interior do palácio. Ouvi-me. Ouvi a minha voz, bacantes minhas. Corifeu, Quem grita? De onde venha este apelo de Évio? Ioniso, chamo-vos novamente, eu, filho de Semeia e de Zeus poderoso. Ouvi, minhas bacantes. Corifeu, Senhor, Senhor, V.M. afinal juntar-te a nós. V.M. já para nosso cortejo. V.M., Dioniso. Ioniso, divino terremoto. Abala esta cidade. Ouvem-se ruídos de desmoronamentos. Corifeu, a. Dentro de poucos instantes o palácio do rei Penteu vai abalar-se, vai ruir. Está em seu interior o deus Dioniso. Sim. Adoremo-lo. Nós todas o adoramos. V. Diz a pedra da arquitrave deslocar-se estreptosamente no alto das colunas. Ouve-se o estrondo da queda do teto no interior do palácio. Estou ouvindo Bromio gritar lá dentro. Dioniso, acenda-se o fulgor dos raios infalíveis para queimar todo o palácio de Penteu. Eleva-se uma chama no túmulo de Semeia e Corifeu. A. A. Não vedes uma chama sobre o túmulo da Tebana Semele. Este é o mesmo fogo aceso pelo raio mandado por Zeus que outrora fulminou e agora está de volta. A. Mênades. Cobri o chão com vossos corpos inevitavelmente trêmulos. Dioniso, o deus filho de Zeus, reduzirá a ruínas o palácio real que está desmoronando. As bacantes do corpo e rosternam-se e Dioniso sai do palácio semidestruído. Dioniso, Por certo enorme espanto encheu vossos espíritos, mulheres bárbaras, e vos compele agora a prosternar-vos desta maneira no chão. Sentistes todas de maneira convincente, que Baco transformou em ruínas o palácio onde estava Penteu. Mas basta. Levanta-vos. Levanta-vos, acalmai vossos corpos expulsando deles, o habitual tremor causado pelo medo. Corifeu, A. Luz suprema que nos trazes a final êxtase dionisíaco. Sentimos imenso júbilo por ver-te aparecer, a nossos frágeis corações desarvorados. Dioniso, Já não havia em vós a mínima esperança e quando Penteu, o rei, mandou que me prendessem nas cocheiras sombrias do real palácio. Corifeu, Não era natural o nosso desespero? Que proteção nos restaria quando viamos acontecer a última calamidade? Como escapaste da perseguição do incrédulo? Dioniso, Livrei-me dela sem qualquer dificuldade, sem esforço maior e sem ajuda alheia. Corifeu, Ele não mandou amarrar as tuas mãos? Dioniso, Mandou, E este foi o seu maior engano. De fato, Imaginando que me acorrentava, Ele não quis tocar em mim, sequer de leve, Tão grande era a certeza que em seu coração lhe garantia que eu estava preso ali. Ele encontrou um touro na cocheira escura onde me aprisionara e fez um grande esforço para imobilizar seus cascos e joelhos, resfolegando sem parar, desatinado, molhado de suor e mordendo seus lábios. Eu estava sentado, calmo, perto dele, como se fosse apenas um espectador. No mesmo instante Baco invadiu o palácio abalando as paredes, Depois de acender sobre o sepulcro de Semele, sua mãe, chamas brilhantes. Quando o viu, o rei penteu, imaginando que o fogo já devorava o palácio real, Pôs-se a pular, frenético, as bacantes, De um lado para o outro, dando ordens aos guardas para jogar em água incessantemente, No lugar onde estávamos. Seus homens todos puseram mãos à obra sem perda de tempo, tentando dedicar-se à tarefa ilusória. Depois, detendo-se e pensando que eu fugira, ele saltou, brandindo em todos os sentidos uma espada de ferro negro. Baco, então, ao menos imagino que era ele mesmo, fez surgir um fantasma no meio do pátio. Avançando sobre a brilhante aparição, penteu atacou usando sua arma, tendo a impressão de que acabara de matar-me. Mas isto não foi tudo. Baco preparou-lhe outro desastre, provocando num instante, o desmoronamento do real palácio. Estreptosamente. Custou muito caro. Ao ímpio penteu o meu confinamento. Vencido por uma fadiga irresistível e soltando a espada, ele caiu no chão, este mortal que, levado pela insolência, quis enfrentar um deus. Eu mesmo abandonei, silenciosamente, as ruínas do palácio, e vim juntar-me a vos sem pensar neste herege. Após alguns momentos de silêncio, mas tenho a impressão de ouvir lá dentro o som de botas, como se penteu viesse andando em direção à porta, prestes a sair. Que terá ele para nos contar agora? Por mais ferroz que seja, seu ressentimento quero enfrentá-lo calmamente, pois o sábio deve conter a irritação de sua alma. Penteu sai das ruínas do palácio, completamente transtornado Penteu. Fui atingido por um golpe insuportável. Fugui o estrangeiro, embora acorrentado. Vendo o Dioniso, as bacantes, aqui está o homem. Como ele livrou-se? Como fugiste e estás à frente do palácio? O Dioniso, contente e acalma este rancor desatinado. Penteu, como saíste, escapando de teus grilhões? O Dioniso, disse-te, ou não, Penteu, que me libertariam. Penteu, quem foi? Tirais coisas estranhas a contar-me. O Dioniso, soltou-me quem produz as uvas para os homens. Penteu, graças ao vinho ele quer ser o rei de Tibás. O Dioniso, não é possível censurar Baco por isso. Penteu, ordena o fechamento das portas de Tebas. O Dioniso, por quê? Um deus não é retido por muralhas. Penteu, é sábio, estrangeiro, extremamente sábio, mas não no momento em que deveria ser. O Dioniso, discordo, é principalmente nessas horas, que sobressai minha razão, mas houve antes o homem que veio correndo da montanha em tua direção, trazendo uma mensagem cujo destinatário és tu. Fica tranquilo, de forma alguma tentarei fugir daqui. Entra precipitadamente um pastor, LL. Mensageiro, mensageiro, Penteu, senhor de Tibás. Venho do Citéron, onde jamais a alva-neve perde o brilho. Penteu, que novidades trazes com tão grande pressa? Mensageiro, vi as bacantes lá no alto da montanha, mulheres respeitáveis que, sempre descalças, e como se estivessem todas incitadas por algum aguilhão, fugiram da cidade precipitadamente. Venho anunciar-te, sua conduta estranha, meu senhor e rei, pois o que fazem essas damas na verdade é um milagre, ou mais. Eu gostaria muito, de saber antes se seria preferível contar-te tudo sem rodeios, ou então impor limites à minha língua ansiosa. Receio a exaltação de tua alma, rei, o teu rancor exacerbado e repentino e as manifestações de teu humor tirânico Penteu, podes falar, nada tens a temer de mim, não se deve punir quem cumpre seu dever. Quanto mais me contare sobre essas bacantes, mais rigorosa há de ser a punição daquele que veio insuflar o desvario às bacantes, em grande número de mulheres tebanas. Em mensageiro, eu acabava de deixar na parte plana do alto monte as reses de meu bom rebanho e prosseguia em direção ao cume-alvo, na hora em que o sol já se aqueceu e solta seus raios como se fossem dardos de luz. Meus olhos viram num instante três cortejos, três coros de mulheres. O primeiro deles tinha a frente ao Tonov, já o segundo, a Gave, tua mãe. Finalmente o terceiro era levado por No. Naquela hora, todas dormiam com os corpos relaxados. Algumas delas reclinavam-se nos ramos, de viçosos peineiros e se aproveitavam da sombra que essas árvores ofereciam. Outras deitavam-se sobre folhas caídas, de frondosos carvalhos, mantendo a cabeça em atitude casta, e postas em repouso no solo coberto de folhas, ao acaso e não como as descreves em tuas conversas, completamente embragadas pelo vinho, e pelo som das flautas doces, procurando discretamente a bela cipris na floresta. Mas eis que tua mãe, erguendo-se no meio das bacantes adormecidas, deu um grito para acordá-las, logo depois de escutar os bois carnudos que mugiam mansamente. Após afugentar dos olhos descansados, o sono antes profundo, atentas à decência todas p. usaram-se a compor as suas roupas, as jovens, as idosas e também as virgens, ainda alheias aos deveres conjugais. Primeiro elas deixaram cair os cabelos em rondas sobre os ombros alvos. Em seguida, cuidaram de ajustar ao corpo as mantas feitas da pele de corças molhadas, cujos laços estavam frouxos, mas usando em vez de cinto, víboras ágeis que lhes lambiam o rosto. Outras punham no colo filhotes de corças e até de lobos, dando-lhes os seios turgidos do leite que lhes veio com a maternidade, mães descuidosas dos filhos recém-nascidos. Todas elas ornavam cuidadosamente, a fronte com coroas de folhas de era ou com belas flores silvestres. Uma delas bateu com o tirso numa rocha e fez jorrar da mesma, num instante, um jato de água límpida. Outra, ferindo o chão com a sua varinha viu esguichar da terra por obra do Deus uma fonte divino. As que sentiam falta, do alvo leite, esfregavam no solo os dedos e o recolhiam de repente em abundância. Do tirso recoberto de folhas de era pingava o mel mais doce. Ah! Meu senhor e rei! Por que não estavas presente para ver o espetáculo? Gostaria sem dúvida, de dirigir tu mesmo preces fervorosas ao Deus que aqui blasfemas. Nós, simples pastores, nos reunimos para trocar impressões, e discutir chegamos à conclusão de sermos todos testemunhas de prodígios dignos de admiração. Um de nossos colegas, que ia com maior frequência à cidade e conhecia bem a arte de falar, nos dirigiu então às seguintes palavras. Vós, que viveis aqui nas alturas sagradas destas montanhas, estaríeis decididos a me seguir na caça soberana à Gave, mãe de Penteu. Ele nos agradecerá, se pudermos tirá-la deste coro báctico. Nós concordamos e ficamos emboscados, no denso emaranhado da vegetação, dos bosques verdes. O momento era propício, os cortejos estavam impreparativos, para participar de uma corrida báquica, e todas as mulheres em competição faziam um início à invocação. A Iaco, Abrômio, filho de Zeus, o alto monte, tendo à frente as suas feras, participava de uma festa delirante, as bacantes, durante a qual tudo corria e se agitava. De repente passou por mim saltando a Gave, na ânsia de agarrá-la eu também saltei para fora da moita onde estava emboscado. Mas ela orrava, estamos sendo perseguidas, minhas cadelas lépidas. Vedes os homens? Segui-me, acompanhai-me, armai-vos todas vós. Empunhai vossos tirsos. Sem hesitação, pusemos-nos em fuga para nos livrarmos daquele bando de bacantes furiosas, querendo estraçalhar-nos de qualquer maneira. Frustradas, elas se lançaram loucamente, sobre os bois que pastavam nos lugares planos, sem ter nas mãos sequer o ferro de uma arma, que vimos. Uma, com seus braços afastados levantou uma vaca com o ubre túrgido, mugindo sem parar. Outras, usando as mãos, esquartejavam as novilhas indefesas. Por toda parte era possível descobrir, dispersos nas pastagens e mesmo nas árvores, costelas, cascos bifurcados, que, suspensos, nos ramos dos pinheiros, gotejavam sangue. Todos os enfurecidos que as ameaçavam, com os seus chifres agressivos, num instante tombavam e mil mãos de mulheres desciam sobre seus corpos, retalhando toda a carne que lhes cobria os ossos. Mais depressa, rei, do que tu mesmo baixarias tuas pálpebras sobre as pupilas. E como voam as aves, impetuosamente elas precipitavam-se, em direção aos campos planos que se estendem ao longo das margens do caudaloso Azopo, onde se colhe muito trigo para tegas. Apoderando-se das aldeias de Eritras, e dizias, bem perto do monte Citéreon, como uma horda delirante, se lançavam em massa contra elas, devastando tudo e apoderando-se de todas as crianças. Nada do que elas tinham nos ombros caía, nem mesmo objetos feitos de ferro ou de bronze, embora nada segurasse coisa alguma. O próprio fogo, permeando seus cabelos, não os queimava. Os habitantes das aldeias, desesperados com tantas barbaridades, armaram-se e lançaram-se contra as bacantes. Ah! Nosso rei! Vimos ali naquela hora, fatos prodigiosos. O ferro das lanças, não provocava sangramento em suas carnes e com um simples arremesso de seus tirsos, elas cobriam de feridas hemorrágicas, seus inimigos. Aquelas frágeis mulheres, punham em fuga à sua frente os homens todos, prova cabal de que algum Deus as ajudava. Depois desses prodígios vímo-las voltarem, ao lugar onde começou sua corrida, as fontes que seu Deus criara para elas, lavando ali as mãos, ainda ensaguentadas, enquanto suas víboras lambiam ávidas. Todos os traços do sangue que ainda corria em suas faces. Meu Senhor! Acolhe agora! Em tua tegas este Deus, seja qual for, pois Ele é poderoso em todos os sentidos e, além disso, pelo que nos foi contado, ofereceu-nos, a nós, os simples mortais, a vinha que nos livra de nossos pesares. De fato, sem o vinho onde haveria amor? Que encanto restaria aos homens infelizes? Saiu jota! Mensageiro! Corifeu! Tenho receio de externar meu pensamento com a máxima franqueza, mas de qualquer modo devo dizê-lo. O Deus de Onesu não tem menos poderes que qualquer dos outros deuses. Penteu! Como uma chama que se eleva e nos envolve, o despudor dessas bacantes nos desonra os olhos de todos os gregos. Vamos logo! Não é possível adiar nossa partida. Dirigindo-se a um de seus guardas corre a porta de Electra. Leva minhas ordens. Os cavaleiros que montam em meus corcéis e aqueles cujas mãos fazem vibrar as cordas dos arcos retezados, devem aprontar-se. Chegou a hora de lutar contra as bacantes. Seria realmente passar dos limites, da tolerância consentir que essas mulheres nos envergonhem com o seu procedimento. Dioniso! Não queres escutar minhas palavras, nobre Penteu, embora tenhas me ultrajado, declaro-te que não devemos empunhar, em tempo algum, as armas contra as divindades, e sim viver constantemente em paz com elas. Jamais Baco permitirá a expulsão, do cortejo sagrado de suas bacantes dos montes, onde coam gritos de voé. Penteu! Pois basta de lições. Não estás satisfeito, com tua fuga da prisão em que te pus? Queres ser levado de volta para lá? Dioniso! Em vez de escoicear contra quem te aguilua, um simples mortal rebelado contra um deus, por que não lhe oferece santos sacrifícios? Penteu! Vou dedicar-lhe o sacrifício merecido. Ondas de sangue serão derramadas hoje nos flancos do Citeron por essas mulheres. Dioniso! Fugireis todos! Que vergonha! As bacantes! Vencendo os escudos de bronze com seus tirços. As bacantes! Penteu! Quer se sujeite a mim a lei, quer nos ataque, esse estrangeiro, um adversário invencível. Jamais há de fechar a boca concordando. Dioniso! Podemos entendernos, meu caro Penteu? Penteu! E que será de mim? Um servo de meus servos? Dioniso! Posso trazer essas mulheres para ti sem recorrer às armas ou à violência? Penteu! Pai! Há de mim! Isto é um golpe de esperteza. Preparas mais uma de tuas armadilhas. Dioniso! Mas como, se me esforço para te salvar? Penteu! Sem dúvida tramaste com tuas bacantes ardis para perpetuar vossos cortejos. Dioniso! Não nego que conspiro, mas só com Deus. Penteu! Dirigindo-se primeiro a seus guardas e depois a Doloniso trazei as minhas armas. Tu, fique em silêncio. Dioniso! Gostarias de vê-las soltas nas montanhas? Penteu! Por certo, mesmo que custasse muito ouro. Ô Dioniso! De onde te veio este desejo violento? Penteu! Devo dizer que ficaria comprungido, ao vê-las nessas condições constrangedoras. Penteu! Penteu! Então sentes vontades de presenciar, um espetáculo que te causa desgosto? Penteu! Sinto, mas escondido entre os altos pinheiros. Penteu! Leva-me sem delongas. Não quero esperar. As bacantes. Dioniso! Antes cobre teu corpo com roupas de linho. Penteu! Como? De homem que sou transformas-me em mulher. Dioniso! Matar-te e eu se te vissem como homem. Penteu! Falaste bem. Já te mostraste sábio antes. Dioniso! Por que Dioniso me inspira quanto a isto? Penteu! Como posso seguir teus ótimos conselhos? Dioniso! Entremos no palácio. Lá te vestirei. Penteu! Mas, com que trajes? De mulher. Eu me coraria. Dioniso! Já não tens pressa de surpreender as menades? Penteu! Descreve os trajes com que pretendes vestir-me. Dioniso! Terás uma longa peruca na cabeça. Penteu! Qual seria a segunda peça do disfarce? Dioniso! Um manto pregueado. Na cabeça, a mitra. Penteu! Ainda haverá mais peças além dessas três? Dioniso! Na mão, um terço. A pele de corça malhada. Penteu! Não me decido a me vestir como mulher. Dioniso! Correrá sangue se quiseres atacá-las. Penteu! Bendito! Cuidarei primeiro de observá-las. Dioniso! O pior é ser ferrido querendo ferir. Penteu! Será possível cruzar de baas sem ser visto? Dioniso! Levartei pelos caminhos mais desertos. Penteu! Tudo, menos provocar risos das bacantes. Entremos no palácio e deliberemos. As sacanteis! Dioniso! Assim será, o meu desejo é ajudar-te. Penteu! Não ficarei parado aqui. Vou comandar os meus soldados, ou seguirei teus conselhos. Penteu entra nos restos do palácio Dioniso, dirigindo-se ao coro. Mulheres! O homem caiu em nossas redes e a morte será seu castigo por ousar essa visita às bacantes nas montanhas. Chegou a hora de Dioniso atuar. Não está longe a presa. Devemos puni-lo. Primeiro instilando agora em seu espírito uma loucura irresistível que o transtorne. Se ele mantiver o seu bom senso intacto não quererá usar as roupas femininas, mas se o perdeu as vestirá sem objeções. Quero fazer os bons tebanos rirem dele acompanhando-o pela cidade inteira. Disfarçado em mulher, ele, que era temido até agora por ameaçá-las sempre. Mas devo ir até onde Penteu está para ajustar as roupas que ele vai usar quando disser ao Hades, morto pela mãe. Ele hoje reconhecerá, embora tarde, a força de Dioniso, filho de Zeus, clemente com os homens, mas que também sabe mostrar-se quando quer um deus dos mais temíveis. Drones entra no palácio em ruínas coro. Vamos enfim já tantar nossos pés nus, aos cortejos noturnos de Dioniso, lançando para trás nossas cabeças, no ar umedecido pelo orvalho, as bacantes, como corças saltando satisfeitas, nos verdes prados depois de escaparem das redes escondidas nas veredas. Mas de repente o caçador incita com gritos a corrida de seus cães, mais rápidas que as tempestades súbitas. Elas saltam ao longo dos riachos pelas campinas, procurando, aflitas, bem longe dos homens desnaturados, a paz e a sombra da floresta escura. Que a ciência, que a glória máxima, presentes dos bons deuses, se não ter nas mãos vitoriosas o inimigo? O que é bom é sempre desejável. Move, se lentamente a onipotência, das divindades, mas é infalível. Elas dão castigo às criaturas condescendentes com a iniquidade, e cuja mente devotada ao mal tira dos deuses justas homenagens. Graças a mil ardias elas ignoram o perpassar do tempo e implacáveis seguem até o fim e suas presas. Mas nada nós devemos conceber, nada devemos praticar na vida, que esteja acima das divinas leis. Não é difícil realmente crer, na onipotência de um poder supremo, seja qual for a verdadeira origem das divindades que desde os primórdios ao longo dos tempos imemoráveis tem a força de lei entre os mortais, pois vem da natureza sua origem. Que a ciência, que a glória máxima, presentes dos bons deuses, se não ter nas mãos vitorios, as mãos vitoriosas o inimigo. O que é bom é sempre desejável. Feliz é quem pode escapar à morte em pleno mar e chega vivo ao porto. Feliz é quem consegue superar, as provações ao longo desta vida. Alguns seres humanos vencem e outros, em ventura e poder. São incontáveis, os míseros mortais, e incontáveis, as esperanças que eles acalentam. Alguns chegam sem dúvida à riqueza, mas para a maioria nada resta. Consideramos bem-aventuradas, as criaturas que sabem gozar, toda a satisfação de cada dia. Dioniso, saindo do palácio em ruínas e dirigindo-se a Penteu, que ainda estava no interior, disfarçado e em mulher e parecendo embragado. Tu, que tiveste tanta pressa para ver o que teus olhos nunca deviam ter visto. Penteu, tu, que persegues insistentemente, aquelas coisas de que se deve fugir, sai do palácio e aparece a nossa frente em trajes feminis, vestido de bacante, de menade. Espião de tua própria mãe e de todas as suas fiéis companheiras, seres confundido com as filhas de Cadmo. Penteu, tenho a impressão de ver dois sóis e duas tebas com suas sete portas. Tu, que me conduzes, agora te assemelhas a um touro bravo, pois aos meus olhos aparecem grandes chifres em tua fronte. Eras antes uma fera. Vejo-te como se fosses de fato um touro. Dioniso, o deus, até há pouco tempo revoltado, hoje nos acompanha como nosso amigo. Neste momento veis o que deve ser visto. Penteu, e eu, com quem pareço? Dou a impressão, de ser inalou a minha própria mãe, a Gave. Dioniso, vendo-te assim é como se eu tivesse ambas diante de meus olhos. Mas houve descuido, em teu arranjo, pois está desfeito um cacho de teus cabelos. Deves pô-lo sob a mitra. Penteu, eu a tirei de seu lugar há pouco tempo em meu delírio baqueculá no palácio. Dioniso, sendo eu o responsável por tua aparência, devo repô-la em sua posição correta. Vamos, Penteu. Apruma-te. Ergue a cabeça. Penteu, agora ergue-la aí como convém. Penteia-me, mais a teu gosto, pois estou em tuas mãos. Dioniso, cuidando de Penteu, o cinto está frouxo demais e tua roupa não cai, como devia, em pregas regulares desde a parte de cima até os tornozelos. Penteu, estou de acordo, ao menos quanto ao pé direito, mas deste lado o véu deve descer um pouco, para chegar ao calcanhar e encobri-lo. As bacantes. Dioniso, considerar-me-ás o teu melhor amigo, quando notares, contra a tua expectativa, a castidade com que vivem as bacantes. Penteu, devo empunhar o tirso assim, com a mão direita, ou com a esquerda como se eu fosse uma aménade. Dioniso, convém movê-lo com a tua mão direita e levantar o pé direito ao mesmo tempo. Assim. Mudou incrivelmente o teu espírito. Penteu, em tua opinião posso levar nos ombros todo o monte se ter ou em mais as bacantes. Dioniso, se desejares, poderás. Há pouco tempo estavas perturbado, mas agora não. Penteu, achas que eu deveria usar uma alavanca para mover com minhas próprias mãos o monte, erguendo até os ombros com meus braços. Dioniso, toma cuidado, pois assim destruirias. Os santuários onde as graciosas ninfas costumam reunir-se e os abrigos de pã. Penteu, falaste bem. Não devemos usar a força contra mulheres. Ficarei entre os pinheiros. Dioniso, poderás esconder-te onde te convier, para observar as mênades sem que elas notem. Penteu, já me vejo nos bosques para surpreendí-las em seus rústicos leitos e até imagino as cativas como pássaros em minhas redes. Dioniso, não é com instinto muito que vais espreitá-las? Podes prendí-las, se não fores preso antes. Penteu, conduze-me através de tebas sem demora. Ninguém aqui é tão ousado como eu. Dioniso, apenas tu te arriscas por esta cidade. Esperam-te lutas dignas de ti, Penteu. Segue-me. Levo-te como amistoso guia, mas no regresso te trairá outra pessoa. Penteu, sim, minha mãe. Dioniso, diante dos olhos de todos. Penteu, por isso vou partir. Dioniso. Regressarás nos braços. A.S. Bacantes. Penteu, serei tão frágil. Dioniso. Dito a bondosa mãe. Penteu, deixas-me fano. Dioniso, a tua fânia é justa. Penteu, irei tentar um feito digno de meu nome. Penteu afasta-se, seguido por um guarda, ó. Mensageiro, Dioniso, deplorável herói. Destino deplorável. Escalarás o céu ao encontro da glória. Estende-lhe teus braços maternais, Agave. E vos também, filhas de Cadmo, estendei, solicitas, os braços para vosso irmão que vai travar este combate portentoso, a ser vencido hoje por mim mesmo e Brônio. Os acontecimentos dirão os detalhes. Sai de Dioniso na mesma direção de Penteu e do guarda-couro, e de, cadelas céleres da raiva, e de para onde as filhas de Cadmo reúnem seus cortejos na montanha. Enfureceias contra este homem, dissimulado em roupas de mulher. Que, alucinado, quer espionar, as menades em seus acampamentos. As bacantes, à frente das demais a própria mãe desse profanador vai querer vê-lo. Do alto de um penedo desolado, como se se tratasse não de mãe, mas de assaltante atento na tocaia. Ela disse o seguinte às outras menades. Quem é o homem que chegou aqui para aquar as filhas do rei Cadmo em suas correrias na montanha? Quem ousa aparecer nestas alturas? A nós, bacantes. Quem o deu à luz? Um monstro assim não pode ter saído do ventre de uma mulher como nós, mas de alguma lioa, ou pior, das entranhas das górgonas da Líbia. Venha a justiça fulgurante, armada, com sua espada e corte mortalmente o pescoço do criminoso ímpio, insensível que nasceu de equião, um vômito da terra generosa. Para quem, motivado por maldade, e pelo seu furor desenfreado, veio atacar teu culto agora, Baco, e a devoção de tua mãe, Cimei, no desespero de seu coração, e na insânia de sua audácia, como se dominasse o invencível, existe apenas um poder capaz, de refrear seus ímpetos, a morte impaciente. Quem apenas pensa, como uma frágil criatura efêmera, leva uma vida isenta de tormentos. Não aspiramos à sabedoria, preferimos lutar por outros bens, materiais e de maior valor. Queiram os céus que toda nossa vida transcorra em comunhão com a beleza, e dia e noite, puras e devotas, adoremos os deuses, desprezando, as práticas contrárias à justiça. Venha à justiça fulgurante armada, com sua espada e corte mortalmente o pescoço do criminoso ímpio, insensível que nasceu de equião, um vômito da terra generosa. Mostra-te a nós sob a forma de um touro, ou de um dragão de múltiplas cabeças, ou de um leão fogoso e belo, Baco. Vai com um sorriso aprisiona com tua rede que provoca a morte o ímpio caçador destas bacantes, e deixa seu cadáver entre as mênades que o levarão em seu cortejo estrídulo. Entra o que mensageiro? LLM mensageiro, a casa outrora florescente em nossa tebas do ancião de Sidon que lançou aqui os dentes do dragão filho da terra. Choro Choro por ti, embora seja um meiro escravo, mas os bons servidores sempre participam de todas as adversidades de seus donos. Corifeu Que há? Que novidades trazes das bacantes? Em mensageiro Penteu, filho de Equião, não existe mais. Corifeu Mostras que és um deus grande e poderoso, Brônio. Em mensageiro Que dizes? De que falas? Então é possível Que a desventura de meu rei caouse alegria. Corifeu Iremos demonstrar nosso contentamento Com hinos bárbaros Não nos causa temor a perspectiva de sermos acorrentadas. Mensageiro Pensas que em de base haja tanta covardia? Corifeu Não mandem nós esta cidade Só Dioniso tem o poder para dar ordens às bacantes. Mensageiro Posso até desculpar-vos, mas o vosso júbilo diante desta desventura é odioso. Corifeu Explica-nos Descreve logo a morte dele, desse artesão injusto de tanta injustiça. Mensageiro Mensageiro Quando deixamos Tibás em nossa jornada e cruzamos o Asupo, eu e Penteu, iniciamos a escalada do Citéron, pelas encostas íngremes do alto monte, guiados por Dioniso. Paramos logo, num vale atapetado de ervas que abafavam o som de nossos passos e de nossas vozes, a fim de vermos sem ser vistos. Esse vale, de acessos escarpados e fundo banhado por torrentes correndo à sombra dos pinheiros, era o esconderijo de incontáveis mênades. Algumas delas coroavam novamente, com ramos de eras seus tirsos desguarnecidos, outras, como se fossem potras que acabavam de livrar, se afinal dos freios, entoavam as sacantes, e repetiam hinos de louvor a Bá com a semelhança do eco. Penteu, nesse instante, sem perceber tantas mulheres no cortejo, a infeliz, gritou, estás vendo, estrangeiro, deste lugar a que acabamos de chegar às mênades em seus folguedos imorais? Subamos ao rochedo e do alto de um pinheiro dos mais frondosos, verei com meus próprios olhos todas as atitudes indecentes delas. Desde aquele momento viu o estrangeiro fazer milagres sucessivos. De repente, ele pegou pela parte mais saliente um galho de pinheiro erecto em pleno ar, baixando até tocar no solo negro. Então, como se destendesse um grande arco, ou como um ótimo ferreiro quando curva o arco de uma roda para compelí-lo a seguir fielmente o risco do compasso, assim vergou o galho a mão deste estrangeiro até o chão, num gesto que excedia a força de qualquer criatura humana. Logo após, ele prendeu Penteu no galho, e sem soltá-lo deixou-o retornar à posição normal, tendo o cuidado de evitar que a montaria não se livrasse logo de seu cavaleiro. O galho retezou-se em direção ao céu, levando o meu senhor com ele para o alto. Penteu foi descoberto e não o pôde escapar aos olhares das mênades. Naquele ponto, já não o víamos, e uma voz nas alturas, Dioniso, sem qualquer dúvida, gritou, Entrego-vos, filhas queridas, este homem, que riu de vós, de mim e de meus sacros ritos. Agora é vossa vez. Agi. Vingai-vos dele. Enquanto ele falava uma chama divina brilhou a certa altura unindo a terra ao céu. Depois o ar silenciou e a folhagem do vale coberto de bosques se calou e ninguém mais ouvia gritos de animais. As mênades não entenderam no momento a instigação do Deus. Elas se levantaram voltando os olhos para todos os recantos. As bacantes. E o Deus teve de repetir a sua ordem, tomando consciência do comando báquico. As filhas do vivido cádimo, num impulso não menos repentino que o das alvas pombas, Puseram-se a saltar, e a ânsia de correr apoderou-se da mãe de Penteu, Agave, e de suas irmãs e das bacantes todas. De um salto elas atravessaram num instante a torrente do vale, graças ao furor que o Deus lhes transmitia. Repentinamente, puderam enxergar o meu senhor, coitado. Vociferando nas alturas do pinheiro. De súbito, subindo num rochedo próximo, em frente à árvore, elas deram início a uma verdadeira chuva de calhaus. Depois lançaram contra ele, como dardos, galhos sem conta destacados de pinheiros. Outras arremessaram de qualquer maneira, seus tirços para o alto visando Penteu, alvo pungente. O infeliz, paralisado, pela estupefação, estava pendurado, a uma altura desmedidamente grande, para que qualquer delas pudesse atingi-lo com toda a sua raiva. Afinal, partindo, estreptosamente galhos de carvalho, elas cavaram com essas picaretas sem ferro e revolveram as duras raízes. Mas, como esse esforço não dava resultados, Agarves bravejou. Vamos. Fazei a volta, Mênades, minhas companheiras. Destruí, o tronco para finalmente capturarmos, a fera que está lá em cima, pois assusta-nos a possibilidade de ela revelar, as danças e os mistérios de nosso Deus. E mil mãos atacaram sem perda de tempo a árvore e arrancaram da mãe terra. Penteu, que estava montado num galho alto, caiu vertiginosamente em pleno chão, gritando e lamentando-se, pois intuiu a aproximação da hora de morrer. Agave, sua mãe, à frente das bacantes, iniciando a imolação sanguinolenta, da qual ela seria sacerdotisa, pulou sobre seu filho, este, arrancando a micra a custo de sua cabeça e ansioso por ser reconhecido logo pela mãe e salvo assim da morte a que ela a condenara, disse-lhe enquanto lhe acariciava o rosto. Sou eu, querida mãe. Sou teu filho Penteu, que deste a luz no palácio do antigo Echion. Ah! Mãe! Apieda-te de mim! Não sacrifiques, teu filho para castigar as suas faltas. Agave, pondo muita espuma pela boca e revirando os olhos desvairadamente, como se Baco a possuísse, não o ouviu. Ela prendeu com suas mãos o braço esquerdo do filho, e com um pé tremindo um de seus flancos deslocou-lhe a espádua e arrancou-a, sem dúvida não com as suas próprias forças, mas com aquelas que lhe transmitia o Deus. E nó fez sobre o outro flanco a mesma coisa e lacerou as carnes do pobre Penteu enquanto o autônomo e as outras mulheres vinham trazer-lhe mais ajuda. Só se ouviam, lamentações confusas e Penteu gemia, nos momentos finais da luta contra a morte. Ao mesmo tempo as três irmãs, gritando missonas, aceleraram o esquartejamento. Uma logo arrancou do moribundo um de seus braços, outra um dos pés ainda calçado na sandália, e as três tiraram de seus flancos lacerados as carnes palpitantes. Com as mãos sangrentas, como se disputassem um jogo de bola, elas lançavam em todas as direções restos do corpo de Penteu. Pedaços dele jaziam em vários lugares entre as rochas e até nos galhos altos de árvores frondosas, de onde seria dificílimo tirá-los. Quanto à cabeça do desventurado, a garve tomou-a entre as mãos e conseguiu fincá-la sobre seu tirso. Ela, coitada, imaginava que era a cabeça de um leão, mostrando as mênades pelos caminhos do Citeron o seu troféu. Ela incumbiu suas irmãs de organizarem as danças dos cortejos sacros e orgulhava-se de sua presa deplorável. Em seguida iniciou a marcha em direção a Tebas, chamando Baco, seu parceiro e companheiro de expedições de caça, o belo vencedor a quem ela queria oferecer, com Trita, um condigno troféu cheio de suas lágrimas. Minha intenção é vos dizer agora adeus, pois vou fugir em face desses infortúnios e não desejo ver enditosa a Gave chegando a seu palácio em tais condições. A conduta mais bela e sábia, penso eu, e a mais segura para todos os mortais é respeitar os deuses e ser moderado. Sai o que é mensageiro, coro, dancemos todas em honra de Baco. Celebremos aos gritos a derrota, a desgraça do filho do dragão, o rei penteu, que usando ousadamente os trajes femininos e empunhando, o santo tírcio e até a varinha, prisságio de morte ou inevitável, e precedido pelo touro sacro, chegou aqui para ser molado. Ah! Numerosas menas de escadimeias. Vosso exaltado canto triunfal, chega a seu termo com pranto e lamentos. Nobre combate aquele em que no fim se enlaça o corpo de um filho querido com os braços mergulhados em seu sangue. Corifeu, vejo correndo em direção às nossas portas a Gave, mãe do rei penteu. Também observo o seu olhar esgazeado. Acolhamos, aqui em Tebas o cortejo de Dioniso. As bacantes, entra Gave, ensanguentada, com as roupas em desordem e tendo nas mãos a cabeça de Penteu, pensando que trazia um filhote de leão. Em uma das mãos ela traz um ramo de era Gave, bacantes lá da Ásia. Coro, por que guritas? A Gave, trago para o palácio um ramo de era recém cortado. É um troféu de caça. Coro, vemos-lo e te acolhemos neste grupo. A Gave, sem redes e sem armas, apanhei este filhote de leão. Olhaio. Coro, dize-nos logo de onde estás chegando. A Gave, o Citeron. Coro, por que nos falas dele? A Gave, viu claramente quando ele morreu. Coro, quem o feriu, causando a sua morte? A Gave, coube minha honra em primeiro lugar, a mim, a muito venturosa a Gave, assim me chamam nos cortejos bárquicos. Coro, e a quem ela coube depois de ti? A Gave, a Cádimo. Coro, a Cádimo. Mas, dize-me como? A Gave, as duas filhas do vivido Cádimo, mas antes delas eu feria a presa. Bela caçada. Festeja aí também. Coro, como, infeliz? Queres que festejemos? A Gave, que bezerrinho lindo. Ainda cresce, na cabecinha do pobre animal, um pelo bem macio e abundante. Coro, ele é peludo como várias feras. As sacantes, a Gave, Dioniso, um lado caçador, pôs na pista da fera suas menades. Coro, ele é um grande caçador, um mestre. A Gave, mas não me louvareis? Coro, louvar-te-emos. A Gave, minhas irmãs. Coro, e teu filho Penteu. A Gave, ele me louvará pela captura, deste feroz filhote de leão. Coro, brilhante presa. A Gave, sim, mais que brilhante. Coro, estás, então, no auge da alegria. A Gave, alegram estes feitos memoráveis. Sim, memoráveis feitos desta terra. Corifeu, a infeliz. Exibe aos cidadãos de Tebas a tua presa, o belo troféu de vitória que vens trazendo, eufórica, em tuas mãos. A Gave, vinde, habitantes numerosos da cidade, ornada de altaneiras torres. Admira aí, este leão morto pelas filhas de Cadmo, não com projeta estésalos inevitáveis. Presos por correias de couro a quem os lança, nem nas malhas de redes, mas com nossas mãos, autoras únicas de toda esta proeza. A partir deste dia nenhum caçador deve orgulhar-se de conseguir dos artifices armas superfluas. Com nossas próprias mãos, e nada mais, pudemos capturar a fera. Elas bastaram-nos para tirar-lhe a vida, deixando assim a cabeça. Onde está, meu velho pai? Queremos que ele se aproxime. E meu filho Penteu está aí? Ordeno-lhe, que mande buscar uma escada e encoste nestas muralhas. Mando que ele suba logo pelos degraus seguros para pendurar, nos triglifos esta cabeça de leão, a presa valiosa que venho trazendo. As bacantes, entra Cadmo seguido por servos, que trazem numa maquia os restos desmembrados do corpo de Penteu Cadmo. Segui-me, portadores deste triste fardo. Segui-me, escravos meus, pois desejo depor em frente a meu palácio os restos de Penteu, penosa e demoradamente procurados, e achados nos atalhos do monte Citeron. Lá recolhi seus restos mortais, espalhados em mil lugares, entre as árvores dos bosques, uma tarefa imensamente cansativa. Depois de me afastar das menas de sem número, eu já voltava às muralhas da cidade com o velho Tiresias, meu companheiro, quando soube do crime de minhas três filhas. Retomei o caminho que leva à montanha e dela estou trazendo o corpo de Penteu, reduzido a pedaços pelas mãos das menades. Lá vi a autônoma e, uma de minhas filhas, esposa de Aristeu famoso e mãe de Actaion, com sua irmã em Mó, andando sem destino, aguilhadas por um delírio sinistro, errantes entre as árvores. Fiquei sabendo que a Gave saíra apressada para cá em sua correria baqueca incessante. E não é falsa essa notícia, pois a vejo à minha frente, um espetáculo horroroso. A Gave, pode sentir, meu pai, o orgulho incomparável de haver gerado as filhas mais destemerosas que em qualquer tempo algum mortal pode engendrar. Sim, esta é a verdade quanto a todas nós, porém de mim ainda há mais, pois desprezei fusos e lançadeiras só para aspirar a feitos muito altos, dedicada à caça com minhas próprias mãos às feras da floresta. E está visível em meus braços esta prova, que trago aqui, de uma coragem singular, para ser vista nas muralhas da cidade. Recebe em tuas mãos este troféu, meu pai. Orgulha-te de meu feito nesta caçada e chama teus amigos todos para a festa, pois és feliz, sim, és o mais feliz dos pais. Porque a nossa proeza foi maravilhosa. Cadmo, a dor imensa, a espetáculo horroroso, o sangue maculando tuas tristes mãos, eis a tua proeza. É certamente bela, a vítima que acabas de imolar aos deuses, em honra da qual tu nos convidaste, a mim e a tebas, para a festa comemorativa. Choro primeiro por teu infortúnio enorme e também pelo meu, pois na realidade o deus, mais do que nos ferir com duplo golpe, acaba de matar-nos, de nos extinguir, ele, o divino brômio, de nossa raça. Agave, como a senilidade torna o humor amargo e tristes os contactos, a se Penteu fosse, bom caçador, tão valoroso quanto eu mesma, acompanhando sempre seus jovens amigos, nas correrias em perseguição às feras. Mas ele sabe apenas lutar contra os deuses. É hora de adverti-lo. Ordena-lhe, meu pai, que venha até aqui, diante de meus olhos, para ser testemunha de minha aventura. Cadmo, como sou infeliz. A Mulheres de Tebas Quando recuperardes vossa lucidez, sofrereis atrozmente vendo o vosso feito. E se deveis permanecer até o fim no estado em que vos vejo, tenho de pensar que se a felicidade vos abandonou ao menos ignorais a vossa desventura. Agave, vês neste instante algo menos belo, ou lúgubre. Cadmo, eleva teu olhar primeiro ao firmamento. A S Bacantes Agave, e no elevado, por que devo olhar assim? Cadmo, ele é o mesmo, ou te parece diferente? Agave, agora vejo o mais puro e mais brilhante. Cadmo, perturba a tua alma o estupor de hoje? Agave, não te entendi ainda, mas já volto a mim. Estou sentindo uma mudança em meu espírito. Cadmo, queres ouvir-me e responder-me claramente? Agave, quero, meu pai, pois esqueci do que te disse. Cadmo, a quem te dei em casamento, minha filha? Agave, deste-me como esposa ao pretendente Kion, dizem que ele nasceu dos dentes do dragão. Cadmo, que filho deste a luz no lar de teu marido? Agave, Penteu, ele é o fruto de nossos amores. Cadmo, de quem é a cabeça que tens em teus braços? Agave, é de um leão, a crer em minhas companheiras. Cadmo, então observa e vê se a reconheces. Agave, pai, há de mim, que vejo, que tenho em meus braços. Cadmo, torna a olhar, para teres maior certeza. Agave, como sou infeliz, vejo uma dor enorme. Cadmo, isto de fato se assemelha a um leão. Agave, não, há de mim. Trouxe a cabeça de Penteu, Cadmo, chorada por nós antes de a reconheceres. Agave, quem o matou? Como está ela em minhas mãos? As sacantes, Cadmo, a parte, revelas-te tarde demais, triste verdade. Agave, fala, meu coração palpita enquanto espero. Cadmo, tu mesmo o degolaste com tuas irmãs. Agave, em que lugar ele morreu? Foi no palácio. Cadmo, foi onde os cães um dia mataram Actaion Agave, que foi fazer o infeliz lá no Citério. Cadmo, ele se opunha a Baco e as suas orgias. Agave, mas, como fomos nós parar naquele monte? Cadmo, levou-te esse delírio teu e da cidade. Agave, agora compreendo. Perdeu-nos Dioniso. Cadmo, negando que ele fosse Deus o ofenderam. Agave, e o corpo de meu filho amado, onde está? Cadmo, as bacantes, mostrando os restos de Penteu trazidos por seus servos a duras penas o encontrei, está aqui. Agave, pudeste reunir decentemente, pai, seus membros espalhados. Diz-me se sabes, que teve a ver Penteu com a minha demência. Cadmo, em seu desprezo pelo Deus, ele portou-se tão loucamente quanto vos em vosso culto. Num golpe só Dioniso nos envolveu nessa desgraça única para arruinar. O meu palácio, sim, vós, ele mesmo e eu. Privado de ter filhos homens, há de mim. Vejo este filho único que deste a luz o morto desta maneira horrível, deplorável. Dirigindo-se aos restos mortais de Penteu Tu, para quem o palácio não se cansava de erguer os olhos em busca de um protetor, minha criança, Tu, filho de minha filha, temido pelos habitantes da cidade, a ponto de ninguém pensar em afrontar este velho que sou sem receber na hora punição, só por ver o teu rosto enérgico, morreste. Agora, sem a tua proteção, serei expulso infamemente do palácio. Eu, o famoso Cadmo, visto aqui outrora semeando e colhendo a mais famosa messe, a raça dos tebanos. Mais caro dos homens. Serás contado, embora já não tenhas vida, entre meus entes adorados. Nunca mais, acariciarás este meu velho queixo, com tuas mãos, nem me darás os teus abraços chamando-me de pai de tua mãe, dizendo-me, quem ousa te ofender ou ultrajar, meu velho? Quem te perturba e te constrange o coração? Dize, pois punirei quem te fez mal, meu pai. E agora sou um infeliz como tu foste, merece lamentos sentidos tua mãe, e são infelicíssimas as irmãs dela. Se ainda existe alguém que desafia os deuses, diante dos restos mortais deste infeliz, comece a respeitá-los desde este momento. Corífeu, partilho a tua dor, o filho infortunado de tua filha foi punido justamente, mas mesmo assim estás sofrendo muito, Cadmo. Agave, vês a mudança que houve em minha sorte, pai? Ah, se eu não tivesse manchado minhas mãos com este crime. Como poderei agora, tão infeliz, ter a coragem de apertar contra meus seios este corpo mutilado no qual não tenho ânimo nem de tocar? Que hino fúnebre poderei entoar? Quero abraçar todos os membros de meu filho. Quero beijar também as carnes que nutri. Ajuda-me, ancião, a ajustar ao tronco deste infeliz sua cabeça ensanguentada. Recompanhamos, se pudermos, este corpo, até há pouco tempo sem rival na força. Ah, imagem querida. Ah, face tenra jovem. Pondo um véu sobre o S restos emiortais de penteu, vou-o ocultar com este véu tua cabeça e teus membros desconjuntados e sangrentos onde minhas unhas cavaram estes sulcos. As bacantes, aparece Dioniso suspenso no ar para subir aos céus Dioniso, pecando por despeito e por brutalidade ele tratou injustamente um benfeitor, encarcerando-o de maneira humilhante, cobrindo-o de outrages. Esta foi a causa, da morte de penteu pela mão de parentes, ao mesmo tempo justa e contra a natureza. Não deixarei de mencionar os grandes males que o povo desta terra terá de sofrer. Os ofensores deixarão esta cidade, para apagar a nódoa vinda do crime. Eles não poderão permanecer na pátria. Os assassinos nunca mais terão direito de viver perto da tumba de suas vítimas. Agora, Cadmo, eis as desditas que te esperam. Irás mudar de forma e serás um dragão, e Harmonia, tua esposa, filha de Ares, embora seja como tu um ser humano, tornar-se-á um animal, uma serpente. Afirma um oráculo que guiarás, com tua esposa um carro puxado por bois, no comando de bárbaros destruirás, muitas cidades com um numeroso exército. Mas quando teus subordinados saquearem o templo sacrosanto de Apolo profeta, eles recuarão num retorno funesto. Pela graça de Ares, tua e Harmonia conseguireis salvar-vos de grandes perigos. Depois o Deus transferirá a vossa existência para os domínios dos bem-aventurados. Eu, de quem ouvis hoje esta revelação, não sou filho de criaturas deste mundo, e sim de Zeus, pois sou Dioniso, um Deus. Se houvesseis, vós, tebanos, sabido guardar em vossos corações a útil sapiência, mas não quisestes, gozaríeis certamente, a aliança e a felicidade báclica. Agave, tem piedade. Ofendemos-te Dioniso. Dioniso, quando devias não me honrastes, já é tarde. Agave, compreendemos, mas teus golpes são duríssimos. O Ioniso, fui ultrajado por vós todos, eu, um Deus. Agave, deixem os deuses o rancor para os mortais. Dioniso, há tempo, Zeus, meu pai, fixou vosso destino. Agave, o Deus condena-nos ao triste exílio, Cadmo. Dioniso, por que tardais se são fatais minhas palavras? Cadmo, abraçando Agave, caímos num abismo onde só vejo males, tu e tuas irmãs e eu, quanta desgraça. Como simples intruso, eu, um ancião, irei para terras longínquas dos bárbaros, marcado pelos deuses para conduzir, uma horda confusa, apenas de estrangeiros, as bacantes, contra gregos iguais a nós, acompanhado por Harmonia, minha esposa, filha de Ares, transformada em serpente como eu mesmo, Agave. Terei de dirigir as lanças contra os túmulos e os altares dos gregos, e meu infortúnio jamais terá um fim, e não repousarei nem mesmo quando atravessar o Acheronte. Agave, e eu, meu pai, irei sente para o exílio. Cadíme, por que devo abrigar-me entre teus braços, filha, como um idoso cisne de plumagem alva? Agave, mandada pelo Deus para longe da pátria, a que lugar me levarão meus passos? Diz-me. Cadimô, não sei, é pouca a ajuda que te posso dar. Agave, adeus, palácio. Adeus, cidade de meus pais. Deixar-vos-ei para seguir em direção, a desventura, expulsa do lar e do tálamo. Cadíme, vai para a terra onde Aristeu perdeu a vida. Agave, gemo por ti, meu pai. Cadíme, e eu, filha, por ti. Também lamento a sorte de tua vida, teus irmãs. Agave, Dioniso, o rei, lançou sobre teu lar impiedosamente um castigo horroroso. Dioniso, injuriastes-me impiedosamente. Tebas negou as homenagens a meu nome. Agave, adeus, meu pai. Cadimô, adeus, filha desventurada. Será muito difícil tua salvação. Agave, dirigindo-se às emulheres do coro, leva-me. Conduzi-me até onde ficaram, minhas irmãs, desventuradas como eu, e minhas companheiras únicas de exílio. Vamos até onde se ter um execrável não possa ver-nos nem meus olhos possam vê-lo, lugares onde nada me faça pensar em meus cortejos. Cuidem disso outras bacantes. Retira-se Agave, seguida pelo coro, que sai cantando lentamente enquanto Dioniso desaparece nas alturas. Coro, a vontade de um deus tem muitas formas e muitas vezes ele surpreende-nos, na realização de seus desígnios. Não acontece o que era de esperar e vemos no momento culminante, o inesperado. Assim termina o drama.